Aumente o som pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O meu sonhizo abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor é o que eu quero pra nós Ela viu que eu estava falando sério O Palmeiras é o da base O que é do lado O que é do lado É uma puta que não é uma puta que não é uma puta. Abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor, é o que eu quero pra nós